E aí, Mike! E aí, Mike! E aí, Mike! Mike! Sem gritar, sem gritar, calma! Tá! Give him up! Vai! 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 Tá, porra! Tá! Porra, caralho! Porra, caralho! Porra, caralho! Mike, porra, porra! Tá, tá bom! E aí, Mike! Give me a picture, man! Não ia fazer mal pro cara que não, né? Mike! 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 Give me one! Mike! Marcelo! Just one! Alright? Mike! 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 Tira mais, Mike! Tira mais! Tira mais! É, você tá tirando a minha aí! Mike, uma foto, porra! Tira mais! Tira mais! Tira mais! cattle mais! Natural!